TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Cascais, elevada às pessoas. Em mais um ano, em que estiveram a limpar a Baía de Cascais, de uma forma voluntária, num verdadeiro exercício de cidadania, 34 pergulhadores, mais 10 voluntários em terra, estiveram hoje a ajudar que Cascais fique um pouco mais bonito, que a Baía de Cascais fique ainda mais bonita, e ao fim e ao cabo o nosso ambiente fique ainda mais saudável, porque de facto nós, nas nossas atitudes, acabamos por estragar aquilo que para nós é muito importante. E o nosso mar é um património importantíssimo para todos nós. Aqui também um alerta a nível global, que de facto quer as empresas, mas muito especialmente os grandes corporações, que acabam por despejar lixo no mar, e é muito o lixo que está nos nossos oceanos e nos nossos mares. Por isso mesmo, também aqui um alerta, de que o eventual lucro que possam ter em não respeitar o meio ambiente, acaba por ser altamente prejudicial para a sustentabilidade económica das suas próprias empresas. Mas nós individualmente também temos uma atitude, e a nossa atitude deve ser de salvaguardar o património ambiental, e isso estes 44 voluntários deram aqui um excelente exemplo de que assumem a sua cidadania por inteiro. Por isso, parabéns a todos, mas acima de tudo muito obrigado a estes voluntários que mais uma vez, mais um ano, têm estado aqui connosco a ajudar, que fiquemos melhores ainda aqui em Cascais. Cascais elevada às pessoas TV Portugal, todo o mundo português TV Portugal, reportagem TV Portugal, reportagem Obrigado.